Fui pra casa, tomei um banho, comei alguma coisa, deitei e dormi pra ir à noite pra Peruxa. Pra fazer a minha estreia num grupo especial com a Eliana. Só que, lá pelas 10, 11 horas da manhã, o povo começa a bater na minha porta. Minha mãe, desesperada. Lá na porta, com sono, né, porque passei a noite acordada. Aí foi, mãe. Liga o rádio, quando eu ligo o rádio, mas literalmente, num pedaço eu sei. E agora, quem vai pro chão samba da Unis do Peruxa, já que a Eliana foi pro hospital e deu a luz a uma menina? Aí eu sentei. Sentei sem saber o que falar. Não apassou mil coisas na minha cabeça. Aí eu falei pra minha mãe assim, mãe, fique tranquila, eu posso ir pra avenida, mas eu não vou ser oficial. Com toda certeza, eles trouxeram alguém no Rio de Janeiro. Eles não me conhecem cantando, a não ser numa fita cassete. Eles não sabem a minha performance numa escola de grupo especial. Eles não vão me dar essas chances, mãe. Aí, mãe, então tá bom, você acha que é assim, tá bom. Deitei dormir de novo. Minha mãe foi embora e eu deitei dormir de novo. No horário marcado, eu fui pra Peruxa. Tinha que estar lá às 11 horas da noite. Então, às 10 horas, não. Já tava indo, tava a caminho. Quando chegou na ponte do Limão, tinha um grupo de gente aqui, outro grupo de gente aqui, outro grupo. Eu passava e eles falavam assim, fala nada com ela. Deixa ela. Não deixa ela nervosa. Eu olhava pra um, olhava pra outro, não conhecia ninguém. Porque eu fui pra Peruxa, final de novembro, de 90, pra ir pro carnaval em 91. Não deu um mês entre o ensaio e a minha apresentação. Então, realmente, ninguém me conhecia cantando na Avenida Ilionco. Não tive esse tempo pra conhecer as pessoas lá dentro. Aí, cheguei lá dentro da escola, já me pegava e ia pra secretaria. É, eu acho que você já sabe o que foi que aconteceu. Falei, sei. Aí, Liana, foi pro hospital, né? Então, quem é que vai cantar comigo? Ou eu vou cantar com quem? Não, é você que vai. Aí. Não, vocês não estão falando sério. É você que vai, você já ensaiou, você sabe o samba, você sabe os beck da bateria. É você que vai. Falei, vocês estão loucos, gente. Eu canto numa escola pequena. Não, é você que vai. Pra eu não mudar de ideia, pra eu não mudar de ideia, me pegaram, me enfiaram num táxi e me levaram pro Emí. Chegou lá, me esconderem embaixo do carro, o legório. E ficava repórter pra lá, repórter pra cá, repórter pra lá, perguntando. Quem é que vai cantar? Cadê o intérprete? Cadê o intérprete? E eles não falavam quem era. Na hora do desfile, me colocaram lá. Eu fui, cantei, fui a revelação, fui a melhor intérprete, fui tudo naquela noite. E não saí de lá até hoje. Tô lá até agora. Opa, tu querido, pego de samba, que apenas te vejo mostrar. Nesta viranda, quem não avisa nunca pode desistar. Opa, tu querido, pego de samba, que apenas te vejo mostrar. Opa, tu querido, pego de samba, que apenas te vejo mostrar. A ansiedade do homem que amazã sobe no paraíso. Seguindo o abenço, onde soube, segue pra onde o infinito são. Opa, tu querido, pego de samba, que apenas te vejo mostrar. Opa, tu querido, pego de samba, que apenas te vejo mostrar. Opa, tu querido, pego de samba, que apenas te vejo mostrar. Opa, tu querido, pego de samba, que apenas te vejo mostrar. Opa, tu querido, pego de samba, que apenas te vejo mostrar. Nesta viranda, quem não avisa nunca pode desistar. O baroqueiro Vem no chão até mesmo te levantar Nesta giranda Ele não habita, nunca pode dançar Eu vou confessar uma coisa, até uns uma, meia hora, eu não me lembro de soma não Meu Deus, é muito soma na minha cabeça Eu falei, Rodrigo, não lembro, aí, fluiu Você tem que bater, não? Tantas? A bruxa mesmo Cuidado, hein? Ainda não, né? Pode? É, Bernadette, eu queria saber como foi pra você ser a primeira mulher, a pioneira, no caso das mulheres, no intérprete Não só em São Paulo, também no Rio de Janeiro Se você sofreu preconceito, caso em 91, no especial, né? Já tinha a Eliana no especial, mas enfim Se você sofreu preconceito, se você tinha uma amizade, conversava com ela, falava sobre isso, né? A questão da mulher, não sendo intérprete oficial de colaboração, na televisão, na rádio, enfim Olha, eu confesso que eu não tinha amizade com ela E infelizmente, na época, ela não fazia questão nenhuma de ter amizade com ninguém Não é só comigo, não Em relação à mulher, era meio complicado, porque ela era pioneira no grupo especial Só que ela começou em 85, na Unísio do Peruche Eu comecei em 74, na Império da Piana Não tive a sorte, até, nesse tempo, de 74 até 35, de assumir uma escola de grupo especial Mesmo porque não tinha mulher que cantava Se vocês lembram, só tinha a Eliana na Peruche Infelizmente, até para as outras, ninguém teve oportunidade E depois veio a Marci Nayar na Nenê, né? Mas, assim, a gente sofreu preconceito Literalmente, porque Em relação aos cantores, aos intérpretes, né? Duxadores, na época, que falavam, né? Que o Jameló mudou essa nomenclatura Eles tinham plena convicção que só homem cantava Eles tinham e tem Até hoje, já visto que hoje não tem Nenhuma mulher, cantando no grupo especial, nenhuma oficial Vem lá, fazendo parte do time de canto Como eu, hoje, faço parte do time de canto Mas, infelizmente, para nós Esse preconceito existe até hoje Não mudou Naquele tempo, ainda, como era desconhecido de todos O que era um carnaval Aqui dentro de São Paulo Eles até deixaram, né? A gente cantar Costumo dizer assim Eles deixaram A Eliana foi intérprete da Unisoperuche De 1985 até 1991 Depois ela assumiu a Leandra Eu fiquei no lugar dela Eu assumi o Barroca como intérprete oficial também A Império de Casa Verde Foi o primeiro intérprete da Império de Casa Verde De 1995 até 2000 E hoje não se tem mais essa oportunidade Então eu quero dizer E quero crer que o preconceito existe Infelizmente Porque nós já provamos Por A mais B Que nós somos capazes e competentes A Eliana A Eliana A Márcia A Vaninha A do São Lucas E como essas meninas E como essas meninas Que eu falo meninas Porque eu sou bem mais velha que elas Que estão hoje Cantando Nas aulas musicais A gente está Como apoio Mas sem oportunidade de ir Para um grupo especial Eu particularmente eu né Porque tudo acontece Quando você vai envelhecendo né Ali já falam que está velha não dá mais As meninas porque Já tem lá os seus intérprete fixos E ninguém vai abrir mão disso Infelizmente quem está Está Troca-se as peças Você vê que trocou um monte Aí né Do Carnaval de 2017 né Mas só trocou o que? De rua né Porque Continuam os mesmos Não tem nenhuma novidade Não tem nenhuma novidade Infelizmente Então Infelizmente para nós Houve E haverá Sempre o preconceito Por a gente ser mulher cantando Por mais que a gente demonstre A capacidade A competência Eu mais do que nunca Quando eu estreiei a Peruche Cantando lá no primeiro ano Em 91 Todo mundo achava Que era Helena de Lima Vindo numa cadeira de roda Que ela falou Que ela ia cantar De qualquer jeito Então Assim Eles acham que o meu timbre de voz É igual a dela Nada a ver O meu é bem Contralto O meu é bem E o dela é bem agudo Mas todos achavam Que era ela Vindo numa cadeira de roda Até que me vissem passar No carro Aí Desmanchava aquilo E todo mundo ficava surpreso Da onde veio essa menina? Da onde veio? Ninguém sabia da minha história Mas eu fiquei três anos lá De 91 Eu cantei longa Nela Eu tinha gravado 92, 93 Eu fui oficial Já comentei quatro Já tossaram Jamelão Então Não tem jeito A gente só fica Eu costumo dizer Eu estou conversando com todas Até com a Eliana Hoje Que a Eliana não canta mais Em escola de samba Só tem a carreira dela paralela E a gente não tem vergonha na cara Vai pra escola de samba Porque gosta Eu gosto do que eu faço Eu amo cantar samba e rio Esse desafio pra mim É gratificante Mas assim Por tudo que a gente passa Passou Todas Minha mulher pra mulher Tá mais lá Dentro de uma escola de samba Pelo menos não cantando Mas quem sabe A única coisa que eu sei Pra mim Que essa história Que eu vivi Ninguém mais vai viver Uma que não tem mulher Mas cantando Então vai engravidar E tem neném no dia Então Eu fui a única Que viveu essa situação A não ser que aconteça de novo Pra Deus Não é impossível Bernadette Esse período que você teve Na Peruche Teve alguns personagens Que marcaram Épo E tem a sua história No contexto samba Geral do filme Talismã Como é que você Vivenciou isso Ao lado Desses mestres Olha Foi bem Foi bem legal Eu estou pra dizer pra você Que Com o carismã Eu tive A grande honra O prazer De estar com ele No Camisa Verde e Branco Só que até então Eu só estava Na Imperna Piano 86 87 Eu estava na Imperna Piano É o ano que Eu tinha um grupo Cantava num grupo De samba Que meu irmão montou Chamado Grupo Sexta-feira E a gente rodava por aí Festivais Essas coisas E a gente foi para lá No Camisa Verde Um desses eventos De festivais A Camisa fazia muito isso E Eu estava lá cantando Eu tinha aquele senhor Do cabelo branquinho Com violão Lá do lado Sentado Me olhando Me analisando E eu não tinha ideia De quem era ele Porque Eu Dentro da Imperna Piano Eu não tinha esse hábito De ir para dentro Das escolas de samba Seja lá qual fosse Para mim Até para eu conhecer as pessoas E as pessoas me conheceram Não ia Eu não me importava muito por isso Eu não achava que era necessário E com a O grupo Do meu irmão Eu Acabei indo Lá para dentro Do Camisa Verde e Branco Eu estou cantando Uma música da Beth Carvalho Bem crua Tudo era começo Ruim para burro Eu achava na época Eu não tinha nenhum tom da música Eu entrei em qualquer nota Cantei Quando eu desci do palco Ele veio até mim Ele falou assim Bernadette Essa música Você canta em mim Eu falei Meu Deus Quem é esse homem? Falei Obrigado Esse é o tom da música? Ele falou Esse é o tom da música Eu perguntei O que é esse senhor? Não confio Esse é o talismão Ai meu Deus Eu acho que a música Ele até deu Mas eu acho que É coisa que ele falou Era para cantar Porque a Beth Carvalho Gravava muito ele Eu não acredito que isso E o Guilherme No filme Na minha vida Sempre tem Liana Já no filme foi assim Tinha uma festa enorme No Anhembi E trará dois espaços Do Anhembi Um lá dentro Do Teatro de Regina E outra na concentração O geral do filme Entrou em contato Comigo A Taverão Diz Do Peruche Para que eu Fizesse Na concentração O show Juntamente com o Jadir Que cantava No Tom Ayora Na minha O intérprete Aí tudo bem Fui lá Fiz o ensaio O Jadir E a gente ia cantar Refrões Dos Samba De Redos Fizemos lá Uma junção De vários E Fomos lá Para ensaia Ensaiamos Voltei para minha casa Para eu me trocar E voltar Porque era bem tarde Da noite Devoi 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 Devoi